Quando foi ventilada a possibilidade dos pacientes terem acesso, nós começamos a nos organizar junto com o Ministério da Saúde, Controle Social e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho, a gente teve um planejamento todo para receber essa medicação. Conseguimos descentralizar não só a capital como mais outros quatro municípios dentro do estado e hoje, já na segunda remessa da medicação, nós já temos por volta de 400 pacientes que receberam a medicação e a gente tem um retorno muito bom, porque são medicações que o paciente tem um retorno em relação a uma doença, ele consegue ficar logo curado, então nós tivemos todo um trabalho de fazer o fluxo, fazer a questão dos exames, os atendimentos com o médico, então tudo isso em conjunto, em parceria com o Ministério, a gente conseguiu que foi assim um divisor de águas, essa nova medicação. O Brasil é um dos únicos países que dá pelo SUS, gratuamente, um SUS para todos, então a partir disso nós conseguimos dar a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, pacientes novos que estavam lá esperando e que vieram receber, hoje nós já temos pacientes que estão praticamente curados, porque a capacidade de curar é quase 90%, sem nenhum efeito colateral, então assim foi de suma importância, mas porque a gente teve a parceria do Ministério com o Estado e fazendo um planejamento em cima de tudo e conseguimos dar isso para o paciente, isso que é muito importante.